Ó gente, olha que coisa baileira, quer dizer, pra mim tudo são lindos, né, mas isso aqui são os filhotes do cremino com albino, olha como saiu esse daqui, saíram dois, tem um amarelinho bem, quer dizer, bem, bem suave, né, olha, filhotinho, filhotinho, e nasceram dois brancos que não são totalmente brancos não, esse aqui tem as asas, as pontas das asas amarelas, né, aquele ali sim é um lutino total, olha que bonitinho, vocês já estão aprendendo a comer sozinho, bebezão, o que vocês querem, estão aprendendo a comer sozinho, estão, foram tudo criado na papa, Gente, eu também estou disponibilizando pra algum tutor aqui, esses bichos, porque, acha gaiola, né, qualquer coisa, nós estamos aqui, estamos em São Paulo, estamos em Carapicuíba, Oh, bebezão, olha que coisa fofa, dois cremino forte, um cremino com as pontas das asas amarelas, lutino, né, e esse lutino aqui, todos os filhos do mesmo pai, muito diferente, isso aí, gente, dia 7 de novembro de 2022.